Ok, ok, mano, se vocês gostam de mais um vídeo, galera, mano, dessa vez aqui, velho, com você, mano, aí, mano, sim, estamos aqui, mano, pra fazer o True End Sim, finalmente, mano, acharam a resolução, tá, gente, mano, do True End, cara, finalmente E tem muita coisa, mano, pra fazer, então, mano, já deixa o like, mano, se inscreve no canal, que realmente, mano, é muito importante, mano Então, vamos embora, mano, eu mostro pra vocês como fazer, mano, cada passo do True End, beleza, galera Então, mano, eu vou tá separando aí, mano, em ordem, se você quiser, mano, fazer, tem outros vídeos aí, mano, já ensinando a cada parte Mas aí, agora, eu vou tá ensinando tudo de vez, beleza, aqui nesse vídeo, beleza, então, vamos embora pro vídeo Beleza, galera, mano, primeiramente, vocês tem que colocar em docas, beleza, mano, e depois, velho, pode selecionar seu amigo, velho, como player, beleza, mano Pra tá facilitando a sua jogada lá e não matar o pônei, beleza O primeiro passo é não deixar o pônei infectado, beleza, galera Entrando aqui, tá, gente, mano, o que vocês precisam fazer é não deixar o pônei ser infectado pelo inimigo, beleza, mano Então, ó, cara, eu vou... Ai, meu, não! 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 É, você não pode tá deixando isso daí acontecer Beleza, mano, já peguei aqui a primeira chave e vou tá escapando, beleza, mano A gente só não pode deixar o pônei ser infectado pela pig que vai tá nascendo aqui, beleza, galera Se, lembrando, se for seu amigo, tá, se aí, mano, não for seu amigo e sim bote Tem que ter... Tomar mais um pouco de cuidado, beleza, mano Porque o bote pode tá teleportando e pode tá infectando o pônei, beleza Então, vamos embora fugir do capítulo Beleza, galera, mano, tamo quase finalizando e o pônei não foi atingido, beleza, mano Então, cara, é literalmente é isso Quando a gente, mano, for finalizar, mano, o capítulo, a gente vai junto com o pônei, beleza Então, prontinho, beleza, mano, escapamos junto com o pônei Segundo passo agora, beleza, galera A gente vai tá vindo aqui, mano, nas configurações e vai tá colocando no modo Saviour, beleza, galera Se vocês não pegaram, mano, esse modo lá no capítulo da Factory, pega, beleza, mano Tem vídeo aí, mano, no canal ensinando, beleza, mano É só você procurar aí, mano, que rapidão, tá ligado Lá na época do Factory, mano, quando lançou, eu fiz aí, mano, vídeo explicando, mano, como pegar, beleza Então, vai lá e pega o salvador, beleza Segundo passo, tá, gente A gente vai tá vindo aqui, mano, e vai tá selecionando o capítulo 11, que no caso é o Camp, tá, gente E a gente vai tá colocando o modo capítulo 11 como Swarm, beleza, mano Que pode ser enxame, beleza, mano Então, beleza, aqui no caso é esse modo aqui, ok Galera, mano, tem que anotar esse número aqui, 46, 78, 54, beleza Quando entrar aqui, a gente vai tá focando em pegar a chave ciano, beleza, galera, mano Vamos lá, então, mano, tentar achar a chave ciano, beleza, mano Então, eu já vou vir aqui e eu vou tá liberando essa casa aqui, beleza Beleza, achamos aqui, mano, a chave ciano, beleza E aí, a gente vai tá saindo e vai tá indo colocar o código Tem que ser muito rápido, porque cada vez que passa minutos, mano, nesse mapa Mais bicho vai tá sendo spawnado, beleza, galera Então, a gente vai vir aqui, vai tá colocando o código 46, 78, 54, beleza E vamos dar play, passcode, accepted, então a gente já pode morrer, beleza Então, beleza Segunda etapa, agora, gente, mano, a gente vai ter que entrar aqui, beleza, mano Aqui no intermission, no caso aqui, mano, no pig, né E aí, a gente vai tá indo, mano, no capítulo 12, beleza, galera Aqui, ó, no caso, bot, tá, mano, tem que ser bot Infelizmente, cara, infelizmente, mano, tem que ser bot, tá ligado, mano E vai complicar as coisas, mas tudo bem, mano, tudo bem Beleza, galera, ó, seguinte, já estamos aqui, mano, no capítulo 12, ok E se funcionou, vai tá aparecendo esse tanto de código que você tá colocando, beleza, galera Então, o que a gente vai fazer é liberar as coisas primeiro A gente pega aqui a chave verde, beleza E vai tá vindo aqui Aí, a gente tem que ter, gente, mano, a chave de fenda, beleza, galera Aquela que abre ali os negócios, né Eu acho que vocês entenderam Beleza, galera, mano, pegamos aqui o keycard azul Aqui, a gente vai tá achando esse keycard azul E vai tá colocando aqui, mano, nessa porta aqui, beleza Vindo aqui, a gente vai tá precisando, galera Daquela chave de fenda, beleza, mano Que, tipo, faz os negocinhos, mano, de boa, tá ligado Então a gente vai tá vindo ali e vai tá procurando, beleza, galera Aqui, mano, no caso Cara, eu nem sei onde eu coloquei esse negócio Mas eu tenho uma base de onde fica, né Beleza, mano, achamos essa chave de fenda O que a gente vai tá fazendo agora, galera É muito importante essa parte, velho Prestem atenção, beleza Galera, a gente vai tá vindo aqui, mano, no spawn do player, beleza Que, no caso, é aqui E a gente vai tá quebrando esse negocinho aqui, beleza, galera É no lugar, tá, gente, mano, que tem esse relógio Aí vocês vão pra cá, beleza, mano Onde é o spawn do player, beleza A gente vai tá quebrando isso daqui E vai tá anotando o número 4 No começo, beleza, gente, mano Como você pode ver? 4, ok? 4 é o primeiro número, vocês vão tá seguindo essa reta Eu recomendo, em vez de você usar o número 4 É melhor você escrever em inglês já no chat Que você consegue se organizar melhor, tá ligado? Se você quiser, mano, pode tá fazendo uma normal aí Com o número mesmo, tá ligado? Vocês vão tá seguindo essa reta, beleza? Vai tá virando a direita, beleza, galera? A direita Tem um mapa, mano, que até o Krik fez, velho Mas, ó, 9, beleza? A gente vai tá anotando 9 no chat, beleza, mano? Ó, opa Não, não, pera, pera Vou apagar isso daqui Vou tá colocando 4 CM4 Aí, depois CM9 Pra tá aparecendo os números, beleza? E aí a gente vai tá voltando pra esse lugar aqui Beleza, galera? Ó Vai voltar pra essa direção aqui E vai seguir em frente, beleza, mano? Como você pode ver, vai ter outro aqui A gente vai tá quebrando isso aí E tem 4 novamente, beleza, mano? CM4, beleza? Depois desse aqui, a gente vai tá entrando nessa borta Que você precisa liberar com o Kcard Aciano, beleza? Então, ó Beleza? 9 de novo, tá, gente? Ó, 9, ok? 4949 Realmente, mano, um código bem fácil E, tipo, mano Simples, tá ligado? Amém, tá ligado? Porque, cara O que a gente vai ter que fazer agora Não é brincadeira Olha isso aqui O que a gente vai ter que fazer Beleza, galera? Agora A gente vai tá precisando de um alfabeto Beleza, mano? Desses números aqui Vou tá colocando aí no menu na tela pra vocês Se vocês quiserem fazer o final Beleza, mano? Mas é o seguinte A gente vai ter que fazer o alfabeto Ok? Pra, ó No caso Deu O número deu 4949 Beleza? Então o que a gente vai tá fazendo É fazer o alfabeto Beleza, mano? Então, ó 49 No caso A gente vai tá colocando Inglês Beleza, mano? For Beleza? Então, ó Vamos lá Vamos sentar aqui a achar Ok? Então o primeiro número É esse daqui Ok? No caso O primeiro dígito É esse daqui Que é o F Aí depois o O Ok, mano? Que é esse daqui, ó Galera Com duas faces de Aqui Beleza, mano? É esse daqui Aí depois For Deixa eu ver o U Cadê o U, mano? Cadê o U? Ok, 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 ok Beleza, mano O U é esse daqui Tá, gente? Ó Vamos lá Cadê, cadê, cadê? Cadê o U, mano? Cadê o U? Aqui, beleza, mano? Achei o U Beleza, galera? E agora vai ser o R Ok, mano? Pra tá formando o For Beleza, galera? Então, ó O R Cadê o R? Aqui, mano Esse negócio aqui Beleza? Ok, galera Como você pode ver Escrevemos aqui, mano For Beleza? E agora a gente vai estar escrevendo Nine Beleza, mano? Que é o nove, né? Então é tudo em inglês Beleza? A gente vai Mano, se vocês quiserem Podem pegar o tradutor Ok? Nine Agora a gente pega isso daqui O I, tá? O I é esse daqui, ó Beleza? A gente vai estar colocando Esse daqui de novo Que é o N Tá, gente? Ó E depois O E Beleza, mano? Que é pra escrever Nine, né, gente? Simplesmente É isso, tá, mano? Beleza? Escrevemos aqui Nine Beleza, mano? Agora a gente vai estar Literalmente escrevendo Tudo de novo Ok? Então, ó Vamos lá Porque é Tipo, literalmente igual Mas se for os dígitos Separados Tá, gente? Mano, diferentes Vocês precisam fazer diferente Tá? Então, ó Beleza Aham 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 E Pronto, né, mano? Terminamos? Eu acho que sim, tá? Então Vamos embora Estão preparados? Mano, eu acho que sim Então vamos lá Pés accepted Beleza? Vamos lá, galera Ok, ok, ok Foi Mime Beleza Ok, mágico Mano, galera Eu vou estar fazendo um vídeo, mano Dublando isso aqui, tá? Tá, beleza Vamos lá Mano, não tá aparecendo Tipo, nada na tela Agora sim, apareceu Ok? Muro do céu Galera, mano A gente vai ter que fazer um negócio muito doido, velho Willow Willow, pare No caso O tigre desistiu E pediu pra A Willow Derrotar ele Tá legal Tipo, matar ele, né Alguma coisa assim Ok Ok Ok, galera Mano Olha que top isso aqui, velho Cê é louco Desculpa aí, derropei A Mime chegou do nada Olha que doideira, velho O avião passando Na verdade, o avião tá parando Com eles ali, ó A gente saiu já do laboratório, tá, gente? Mano, como assim, velho? Que esses caras? Ah, é os militar, mano Que da hora Ok Meu Deus Olha quanto bicho nascendo, mano Caraca, mano Tem de todos os capítulos? Não, né, mano Tem, eu acho, de uns três ali, ó Beleza Olha isso, velho Tem do capítulo das docas Ok Agora é insolência, galera Galera Galera, gente A gente realmente, mano Só vai entender quando tiver traduzido Tá, mano Relaxa, velho Que eu vou estar traduzindo pra vocês, ok? Eu vou postar esse vídeo aqui, mano Ensinando E depois eu faço a tradução aí Beleza, mano? Então É isso, cara Mano A insolência sabe de tudo, né, mano Das nossas vidas E ele tá falando ali, mano Sobre também O Mr. Potato, né, velho No book 1 Olha Que da hora E aí Amém. Desgrama. Olha o bicho, galera. O bicho da mão, velho, que a gente tava tentando descobrir. Olha que doideira. Mano, que bicho feio. Ali o coração, mano. Olha o coração, galera, desse bicho então, cara. Que bicho satânico, né? Três, oito, três. Três, oito, três. Vermelho, amarelo, verde. Verde. Vermelho, amarelo, verde, vermelho. Beleza. Embaixo. Três em cima. Dois embaixo. E... No meio. Calma aí, mano. Eu tô cego. Onde tá o bagulho? Caraca, mano. Eu não vi o negócio. Tá, beleza? Ué. Ah, bugou. Não, bugou não. Deixa. Aham. É... Em cima é esse negócio aqui. Embaixo. Ahn... Quadrado. Bagulho, ó. Vamos lá. Aqui. Isso. Isso. Foi! Aê. Foi, foi. Cuidado aí, mano. É... tá. Galera, mano. É o seguinte, velho. Nessa parte aqui, mano. Você precisa ter bastante pessoa. Realmente, mano. Você precisa ter bastante pessoa. Porque uma, mano. Eu recomendo uma ficar... É... Distraindo o Pig. Tá ligado? Caso a insolência. Que vocês vão ver aí, mano. Vocês vão entender mais o que realmente vai acontecer. Beleza? O que aconteceu nessa parte. Tá, gente, mano? O baga. Ele ficou distraindo a Pig. Por enquanto, eu, John e mais alguém, velho. No caso, foi... Não sei. Eu acho que foi o Matheus. A gente pegou os itens e ficou dando para os nossos amigos, mano. Antigo lá do Book 1. Beleza, mano? Pra tá batendo na insolência. Beleza, galera? Vamos lá. Olha o bicho aqui. Ele pega aí, mano. Já distraiu? Calma, ele tá distraindo aqui. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Ai! Cadê? 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 Cadê, galera? Chega aí que tá indo pro prédio. Coitado, hein? Aí. Tô aqui no prédio. Aí. Cheguei no prédio. Peguei o mato. Ô, eu tenho que dar um negócio pro pai aí no prédio. Tá, beleza. Cuidado aí. Cuidado aí. Eu vou ir lá no Jorge. Não precisa relaxar. Eu tô com o mato, não sei. Pronto. usei hoje eu peguei aqui a ferramenta tem uma chave de fenda não precisa da chave de fenda não ai mano travou peguei um negócio mano olha esse bicho parece que ele muito vai pegar você olha a mão desse bicho ele vai pegar facinho você onde é que fica a ziza? ela não pega porque tem uma hitbox boa pelo menos boa entre aspas né boa é só lá em cima que tem que usar os itens e tal mas já subiu não falta 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 em preta no mapa tá vou pegar osso eu tô sem item já tá com a Bonnie? não ainda toque vem aqui ah não dá aqui aqui beleza ai a Bonnie linda mano tem que ter cuidado com o invisível aqui a chave de fenda vai usar? quase invisível ai caraca ai meu deus o John morreu? não mãe não tá bom eu vivo ô baga já levei a Bonnie ô baga ô baga se você for usar a chave de fenda eu tô moriado onde é que fica a ziza? onde é que fica a ziza? aqui do eu tô aqui com a ziza eu achei a ziza que isso baga? ah ô baga você reviver realmente? não não eu fico de espectador em outra conta ô baga ô cadê você Matheus? eu tô onde o Doug saiu aqui 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 passa por dentro dela baga da Bonnie aqui Matheus vai vai cá vai que? ai meu deus falta quem agora? não falta ninguém mais eu acho vai você tem que travar esse bicho na escada é tem que travar e saia pelo george onde o george estava tá ligado? pendurado lá opa vai vai ae boa boa ae foi um ae cuidado baga fica muito perto não fica muito perto não foi os dois beleza beleza relaxa que a gente está tentando dar um jeito aqui baga epa ziza vai isso a ziza saiu vai finalmente cara morra cara na moral não aguentava mais isso aqui vai não aguentava mais isso é na cara O que é isso? 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 O que é isso?